A mensagem que queremos desejar é uma mensagem de esperança. Jesus que veio trazer uma mensagem de paz e esperança para toda a humanidade. Ele veio para ensinar a vivência do amor, a vivência do desejo de que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. Então é o que queremos para as pessoas dessa comunidade que estão no momento vivendo uma situação difícil, onde perderam sua renda, mas que estão tendo a assistência do município, que está fazendo esse trabalho da concessão da cesta básica para eles e não só fazendo essa entrega, mas também através do trabalho que é desenvolvido no PAIF, vendo com ele possibilidades de melhoras de condições de vida. Então isso é o sentido de uma vida nova daqui para frente. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Prefeitura do Bom Jardim é de todos nós.